Perguntam-nos quantas relações de proporcionalidade direta estão representadas no gráfico abaixo. E temos aqui várias opções. E aqui temos um gráfico onde estão representados, bem, gráficos de três funções. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quais destes gráficos é que representam relações de proporcionalidade direta? Muito bem, vamos então fazer juntos. Reparem, a primeira coisa que nós devemos procurar quando procuramos um gráfico que represente uma função, que represente aqui uma relação de proporcionalidade direta, é que devemos procurar um gráfico que seja uma reta. Tem de ser necessariamente uma reta. Portanto, este gráfico aqui é verde, não vai representar uma relação de proporcionalidade direta. Pela mesma razão, o gráfico azul também não vai representar uma relação de proporcionalidade direta. E, finalmente, temos aqui o gráfico roxo. Este, sim, já é uma reta, mas ainda assim não vai ser uma relação de proporcionalidade direta. Porquê? Porque, para ser uma proporcionalidade direta, este gráfico teria de passar aqui pelo ponto 0, 0. Pela origem aqui deste referencial. Reparem que, para ser uma relação de proporcionalidade direta, o y tem de ser igual a uma constante vezes o x. Então, reparem, se o x vale 2, o y vale 0, que será 0 vezes x. Quando o x vale 4, o y vale 4. Então, o y aqui já seria 1 vezes x. Por exemplo, quando o x vale 6, reparem, 6 corresponde a y igual a 8. Ou seja, 8 seria o quê? Seria 1 e 1 terço, 1 mais 1 terço daqui do x. Portanto, não temos aqui uma relação de proporcionalidade direta. O y não é igual a uma constante vezes x. Portanto, nenhum destes gráficos representa uma relação de proporcionalidade direta. Vamos colocar aqui a nossa resposta no 0. Há 0 relações de proporcionalidade direta aqui representadas. Vamos fazer outro. Diz aqui. A Margarida é uma arqueira profissional. A tabela seguinte mostra os seus resultados em pontos baseados no número de alvos que acertou. Então, temos aqui várias possibilidades para o número de alvos e os pontos correspondentes. A um alvo corresponde 3 pontos, a 2, 6 pontos e por aí diante. E depois, dizem-nos, coloque os pares ordenados da tabela no gráfico. Então, vamos pegar aqui nestes pares. Portanto, vamos pegar no par 1, 3. A um alvo correspondem 3 pontos. E vamos representar isto aqui. A um alvo correspondem 3 pontos. Isto aqui é um exercício da Khan Academy. Se fosse na Khan Academy, isto seria mais interativo. Podiam arrastar aqui os pontos e tal. Mas nós fazemos com caneta e vai ser exatamente igual. Então, temos aqui dois alvos que correspondem a 6 pontos. Dois alvos correspondem a 6 pontos. Então, vamos colocar aqui também um ponto. E, finalmente, 5 alvos correspondem a 15 pontos. 5 alvos vão corresponder a 15 pontos. Então, será que temos aqui uma relação de proporcionalidade direta? A resposta é sim. Porque, reparem que o número de pontos é uma constante vezes o número de alvos. Reparem, 3 vai ser 3 vezes 1. 6 vai ser 3 vezes 2. E 15 vai ser 3 vezes 5. Então, quer dizer que o número de pontos vai ser 3 vezes o número de alvos. Esta constante, este 3, nós chamamos a constante de proporcionalidade. Outra forma de ver que isto aqui é uma relação de proporcionalidade direta é ver que todos estes pontos estão em cima de uma reta. Reparem, todos eles estão em cima de uma reta. Podíamos desenhar aqui uma reta que passasse por todos estes pontos e que, além disso, passasse aqui pela origem. Passasse pelo ponto de coordenadas 0, 0. Então, aqui temos, sem dúvida, uma relação de proporcionalidade direta. Vamos ver aqui o resto da pergunta. Diz aqui, os pontos da Marguerida são diretamente proporcionais ao número de alvos acertados? Escolhe uma resposta. A resposta é sim. São. São.